E aí galera, comprou um rapé ali, ó, o cara falou que é bom, né, pra gripe, vamos ver aqui se é bom mesmo Rapaz, tô numa gripe danada, meus pensos, é o gripe da bi Vou abrir aqui esse rapé, falou que é bom, né, vamos ver aqui Peraí que vou abrir aqui, é o rapé doido Vamos ver aí galera, é bom rapé, bom mesmo, será? Rapaz, bicho, é só ver mesmo Aí a gente bota aqui no ouvido e dá uma cheirada Rapaz, bicho, olha aqui, que bicho é, eu tô teimando nas larinas, chegando aquelas, aquele vacinho De, 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 de Rapaz, bicho, é bom mesmo Rapaz, bicho, é bom mesmo Rapaz